Estou fazendo um decreto pra tentar parar a igreja, mas aqui é uma notícia Ninguém para a igreja do Senhor Aleluia! Porque Deus tinha uma tão grande, se você soubesse tudo que Deus tinha Se você soubesse uma grande, não vou ser praticado Se você não praticado, se você praticar Mas é tão difícil, pregada você tá pegando Porque você está aí comigo Pra mim é difícil, pra mim Você vai achar difícil Pra todo mundo é difícil Pra cada um, Deus Cada um é legal pra você Ele é um mentir Ele disse, você vai passar Eu vou te ver Paulo, você está fazendo o que? Na hora de separar Paulo, ele está dizendo Eu não estou dizendo que você vai passar por profissão Eu não estou dizendo que naquela caminhada Ela vai ser um mar de margaridas Paulo está dizendo Você vai passar Você vai enfrentar Você vai ser apetrejado Você vai ser caluniado Você vai sentir angústia do coração Você vai sentir vontade de parar Vai ter tempo que você vai vir pra casa Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Mas, Senhor, porém Ele venceu Ele vai ser a nossa noite, eu te amo